Muito bem pessoal, aqui é o professor Barone da Sun Research e eu estou aqui com Jacinto Santos do Funds Explorer, parceiraço nosso, e hoje nós vamos responder uma dúvida também bastante frequente, que qual é a diferença entre uma oferta pública 400 e uma oferta restrita 476? É simples Barone, é o público-alvo, a oferta 400 é direcionada para todos os investidores, ou seja, investidores no geral, institucionais, empresas e não institucionais, que são as pessoas físicas e você investidor. A 476 é direcionada a investidores profissionais, ou seja, aqueles que têm patrimônio acima de 10 milhões de reais ou, por exemplo, possuem alguma certificação especializada de investimentos. Então vamos lá, lembrando sempre que se eu tenho um fundo, eu não sou investidor profissional, eu tenho um fundo e a oferta é para investidor profissional, no direito de preferência eu posso exercer, o que eu não posso é participar das sobras, não é isso Jacinto? Perfeito. Então isso é importante que muita gente confunde e acha que, ah Barone, essa oferta lá é 476 e eu tenho lá 100 cotas, então eu não posso exercer. Pode, inclusive vamos lá mais longe. Na preferência não tem mínimo. Se você tiver uma cota e o fundo for dobrar de tamanho, você vai ter direito a uma cota e pode exercer. Agora nas sobras é onde faz a diferença, nas ofertas públicas vale o valor mínimo e nas ofertas restritas, como eu disse, como Jacinto disse, é para investidores profissionais, que é ou pelo patrimônio ou pelo conhecimento através de certificações específicas. Lembrando sempre também que as ofertas, quando restritas, elas são mais ágeis, mais rápidas. Então, pode dizer lá. São duas coisas aí que a gente tem que ver na 476. É o seguinte, os coordenadores podem buscar até 75 investidores. É isso mesmo, 75. Ou seja, são poucos, né? E no máximo podem exercer, no máximo, 50 investidores. Não é isso Barone? É isso aí. E ela acaba ficando mais rápida, mais ágil e de um processo até mais barato do ponto de vista para o fundo. Então, a gente tem sentido no mercado que os administradores, os gestores estão preferindo as ofertas 476 por um motivo óbvio, como o mercado está aquecido, tem muita gente com cheque grande, então é muito mais fácil a captação através de uma oferta restrita, certo? Perfeito. Então é isso, espero ter ficado claro. Mais uma vez, Jacinto, muito obrigado e até o próximo vídeo. Valeu. Pessoal, gostou do vídeo? Então eu acho que agora você pode avançar um pouquinho mais nos seus estudos. A gente fala tanto de conhecimento, então a gente preparou um e-book gratuito para vocês sobre fundos imobiliários. Ali você vai encontrar os principais conceitos, vai entender os principais tipos de fundos imobiliários, as classes dentro dos fundos imobiliários, setores. Então é uma forma sintética de você conhecer esse ambiente do universo dos fundos imobiliários. Então participe aí, faça o seu download gratuitamente, vocês vão gostar muito da leitura simples, rápida e objetiva.